Esse é o canal Espírita Responde, número 110, e hoje nós vamos falar sobre a alma e a evolução dos animais. Um vídeo bem bacana sobre os nossos irmãos menores. Você vai gostar! Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canal espírita responde arroba gmail ponto com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento, os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo José Carlos, e ele diz o seguinte, olha só. Boa tarde professor, por favor, poderia me esclarecer uma dúvida? No livro Evolução Entre Dois Mundos, André Luiz faz um estudo aprofundado e detalhado da evolução. Entretanto, fiquei com uma dúvida, no caso dos animais já extintos do nosso planeta, qual o destino do princípio espiritual destes animais? Reencarnarão em outros planetas, ou aqui mesmo em outros animais? Ou ainda, ficarão sem reencarnar? Paz e luz. José Carlos, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom pessoal, antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que nós temos aqui no canal Espírita uma playlist só com vídeos sobre a espiritualidade dos animais. Vídeos com muitas informações, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e em uma caixinha que vai aparecer no final do nosso vídeo de hoje, vai aparecer por aqui, tá bom pessoal? São vídeos bem legais que vocês irão gostar. Bom, respondendo a pergunta do amigo José Carlos, o espírito destes animais reencarnam entre animais de outras espécies. À medida que esse espírito evolui, ele vai então reencarnando em espécies, digamos, cada vez mais próximas do ser humano, do ponto de vista evolutivo. Bom, e para complementar esse nosso vídeo, eu vou trazer para vocês um artigo do site Espiritismo da Alma, intitulado A Alma e a Evolução dos Animais Segundo o Espiritismo. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição. Olha só que informações incríveis, pessoal. Bom pessoal, então esse aqui é o site Espiritismo da Alma, página de conteúdo espírita e cristão com base na doutrina codificada por Kardec. E o texto é esse aqui, A Alma e a Evolução dos Animais Segundo o Espiritismo, tá pessoal? Vamos lá então. Muito se debate no meio espírita sobre a questão animal. Seriam eles seres puros? Seres com sentimentos? Com alma? Seriam eles o nosso passado muito antes de nos tornermos seres individuais, pensantes e com consciência de si mesmo? Tentaremos nesse texto fazendo um estudo sobre tais questões e outras mais, a importância dos animais na criação e todo o processo evolutivo desses seres até chegar à fase ominal do Espírito. Utilizaremos com base para este estudo o capítulo 11 da parte 2 de O Livro dos Espíritos, onde encontramos o tema Os Animais e o Homem. Nesta parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem a ideia de evolução de todos os reinos vivos da Terra, desde o mineral até o animal. Entende-se pelo ensinamento dos Espíritos que tais formações orgânicas se aglutinam para que materiais eterizados sejam provocados à ação, criando sistemas, organismos e vida orgânica em si. Através dessa vida orgânica, começa este material eterizado a desenvolver-se desde os sentidos mais básicos, como o instinto de sobrevivência, até os mais elevados como a inteligência básica e a criação de uma individualidade. Esta individualidade é o que torna aquela alma um espírito. O espírito é de caráter humano, pois possui sua individualidade construída e reconhecida por si mesmo. Este é o futuro dos animais, evoluírem em inteligência até alcançarem o patamar de espíritos, cuja inteligência aliada ao reconhecimento da individualidade torna o seu pensamento racional. Então nós vemos aqui que os animais um dia chegarão à condição humana, o que nos leva à conclusão que nós já estagiamos também no reino animal, né? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Questão 593 de O Livro dos Espíritos. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? A resposta que Kardec obteve, pessoal. Há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina, na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isto é inteligência, porém limitada. O limite desta inteligência animal é devido ao processo ainda incompleto de amadurecimento de sua alma. Esta ainda passa por vivências instintivas, ou seja, vivências onde o raciocínio ainda não é um componente presente, porém está presente, adormecido e rudimentarmente utilizado em situações que o animal associa imagens, reações e sensações a acontecimentos externos. Um grande exemplo de inteligência animal é a comunicação. Nela percebemos o desenvolvimento de um tipo de convivência social inteligente, mesmo que de forma primária, que faz a razão associar ao desenvolvimento do ser enquanto espécie social. Então o raciocínio já está ali nos animais, né, pessoal? Só que está adormecido, a não ser em algumas situações, né? E a questão da comunicação entre eles nos mostra uma convivência social inteligente, principalmente entre os grandes primatas. Alguns deles, inclusive, aprendem a linguagem dos sinais. Continuando aqui. Questão 594 de O Livro dos Espíritos. Os animais têm uma linguagem, olha só que interessante. Se imaginais uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas um meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada, como suas ideias, as suas necessidades. Muito interessante, né, pessoal? Então os animais, eles se comunicam entre eles. Se comunicam até mais do que a ciência pode supor. Olha só que interessante. Chegamos ao ponto da questão sobre a inferioridade dos animais perante ao homem. Devemos entender que essa inferioridade não é uma questão moral, pois os animais não possuem ainda a moral para comparar. Trata-se aqui da questão do desenvolvimento como um todo. Os animais estão para o homem, assim como o homem está para Deus no quesito distância de evolução. Então quando nós dizemos que os animais são os nossos irmãos menores, não tem a ver com sentimentos nem com moral. Apenas com o desenvolvimento como um todo, né, pessoal? Porque eles precisam evoluir muito até chegar à nossa condição humana. Entendendo-se que a distância evolutiva seja tamanha, entendemos também que o animal ainda encontra-se num estágio de evolução muito inferior ao homem, evidenciada a resposta da questão a seguir, onde o livre-arbítrio dos animais é comparado ao do homem. Questão 595 de O Livro dos Espíritos Os animais possuem o livre-arbítrio de seus atos? Olha a resposta, pessoal. Eles não são simples máquinas, como o imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. A liberdade deles está restrita aos atos da vida material. Então os animais possuem uma certa liberdade. Vamos dizer, um certo livre-arbítrio, mas que está relacionado apenas às necessidades físicas deles, tá bom? Continuando. Entendido essa questão, podemos agora desenhar a escala evolutiva das almas, desde os princípios vitais mais primitivos até o arcanjo. Chegamos agora num ponto-chave da discussão. Os animais têm alma. Os animais possuem, sim, uma alma, com um limitado livre-arbítrio, que já falamos, né? E um primitivo senso de raciocínio. Também já falamos sobre isso. Eles vivem mais presos ao instinto e, conforme vão evoluindo, depuram-se este senso. Segundo o Livro dos Espíritos, nas perguntas a seguir, destacadas, Os animais possuem um estado latente de inteligência, que a cada vivência física lapida-se até o refinamento completo, possibilitar a esta alma uma transição entre a alma animal e a alma ominal. Então, pessoal, olha que interessante. Nós vamos ver agora essas questões do Livro dos Espíritos. Os animais possuem um senso de raciocínio, porém um senso primitivo, pois eles vivem mais obedecendo aos instintos de sobrevivência. Agora, conforme eles vão evoluindo através das reencarnações, eles vão lapidando essa inteligência latente, até que eles possam, então, até que eles tenham as condições para reencarnar na condição humana. Olha só. Questão 597 de O Livro dos Espíritos. Visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Veja só a resposta que Kardec obteve. Sim, e que sobrevive ao corpo. Ainda na questão 597. Este princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta. É também uma alma, se o quiserdes, dependendo do sentido que se dê a esta palavra. Ela é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância igual àquela existente entre a alma do homem e Deus. Na questão, pessoal, 598. Olha só a resposta. Então, quando os animais desencarnam, não é que eles vão evoluir magicamente. Eles vão para o plano espiritual da mesma maneira que eles eram aqui. A evolução acontece através das reencarnações. Então, continuando. Sendo os animais seres viventes e com alma, é de se esperar que possuam uma espécie de vida após a morte. O que nós já falamos. De fato, existe neles a vida na erraticidade, diferente da dos espíritos dominais, que servem para propósitos distintos do nosso. A alma do animal sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica num estado errante como a do homem? Olha só a resposta, pessoal. Fica numa espécie de erraticidade, já que não está unida a um corpo. Não é, porém, um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não dispõe da mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Aqui, pessoal, nós temos então essas instruções aqui dos espíritos. Porém, com o passar do tempo, nos chegaram outras instruções que em nada contrapõem aqui o que está no livro dos espíritos. Aqui, nos parece que quando os espíritos dizem que o animal reencarna quase imediatamente, que isso seja uma regra para os animais selvagens, que são aqueles animais que vivem basicamente obedecendo a instintos de sobrevivência. Aqueles animais mais próximos do homem, como cães, como gatos, por exemplo, alguns deles podem permanecer no plano espiritual por um tempo um pouco maior. Nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, André Luiz nos fala de animais no plano espiritual, inclusive animais que auxiliam os socorristas nos resgates lá no umbral. Essa é uma discussão grande no meio espírita, mas ao que tudo indica, essa é a questão. Os animais selvagens que são movidos apenas por instintos de sobrevivência, esses reencarnam quase que imediatamente. Ao passo que os animais mais próximos do homem, muitas vezes eles não reencarnam imediatamente. Até porque, pessoal, tem alguns animais que passam no teste do espelho. O teste do espelho é um teste científico, onde os animais são testados para que a gente possa saber se ele consegue se reconhecer diante do espelho. E algumas espécies, principalmente as espécies mais próximas do homem, conseguem se reconhecer como uma individualidade. Alguns animais selvagens também, como o elefante, por exemplo. Mas os animais próximos do homem conseguem, sim, se reconhecer como uma individualidade quando passam no teste do espelho. Então, continuando aqui. Portanto, os animais progridem conforme suas vivências de maneira quase mecânica. Isto que não possuem ainda uma consciência de sua individualidade e agem muito mais por instinto e uma inteligência ainda adormecida os guia em sua jornada. Ao progredirem, depuram ainda mais a sua alma até alcançarem o status de alma ominal num processo que dura milênios. Então, o que a gente falou aqui, tá bom, pessoal? Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Resposta. Sim. E é por isso que, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo dos meios de comunicação mais desenvolvidos. Eles, porém, são sempre inferiores e submissos ao homem. São, para eles, servidores inteligentes. Então, pessoal, mesmo nos planetas superiores, há animais. Óbvio que a relação do homem e do animal nos planetas superiores não é igual à relação do homem e do animal aqui no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Porque, muitas vezes, o homem impõe sofrimento aos animais, seja diretamente ou seja desmatando seus habitats e, assim, destruindo seus abrigos, locais de reprodução, destruindo seus locais de caça, onde eles vão se alimentar. Nos planetas superiores, não. Essa relação é diferente. Os animais são mais evoluídos que os animais aqui da Terra, mas, ainda assim, são inferiores ao homem. Mas esses animais lá dos planetas superiores também chegarão à condição humana, tá? Com isso, entendemos mesmo que, de forma superficial, que os animais são os homens de amanhã, numa escala de tempo estendida para além da nossa atual realidade. São seres menores que necessitam do nosso amor e nossa proteção a fim de subirem à escala evolutiva conforme as leis da natureza e que vivenciam, como nós, em uma escala muito menor, as vivências naturais que depuram o ser que um dia terá despertado a inteligência consciente que possuem. Muita paz a todos! Pessoal, esse artigo incrível, ele foi escrito por Felipe Gama, tá bom? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! Tchau! Tchau!